A CIDADE NO BRASIL 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 É o pica-pau, quer exaltar a voz, tá mais pra bruxa Vai mandar rimar boa, e lá vamos nós E lá vamos nós, que ideia feia Se é bruxa, cê corta a moeda ou decorada na sua meia É de colagem, mas na verdade, eu vou dar volta ao mundo e roubo a estátua da liberdade Da hora, da hora, ya, 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 ok, ok Mas na hora você vem rimando, cê foi mó hilário Faço verso extraordinário, sabe por que cê foi um otário Sete palmas pra baixo do inferno, diabo necessário Mas cê não faz pu, 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 será mesmo que agora cê dirija o pu, pu Ô otário, pode ir pra babar ovo Ao mar de baixo do inferno, é que eu sou Dante, é que o céu lá começa de novo Primeiramente parabéns em cima do português Aê família, por ordem de rima, vota o consciente, com vontade, com liberdade Aê, muito barulho pra quem gostou das rimas do Breno Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Murro Primeiramente parabéns em cima do jurídilo Obrigado.